A advogada do Hospital São Lucas diz que o médico Joaquim de Souza de Lima Neto não é e nunca foi funcionário do hospital. Desistia um contrato de locação. O médico já locava esse consultório dentro das dependências do hospital, salvo engano, desde 2002. Então não existe nenhum vínculo de emprego entre o hospital e o Dr. Joaquim. O médico de 58 anos atendia pacientes em uma sala do Hospital São Lucas há mais de 20 anos. Mas apenas como clínico geral e não como ginecologista. A advogada diz ainda que a direção nunca recebeu nenhuma denúncia sobre o Dr. Joaquim. O médico foi afastado das atividades no hospital no dia 27 de dezembro do ano passado, quando a direção foi informada pela polícia sobre a investigação. Desde essa data ele não faz nenhum tipo de procedimento no hospital. Para isso foi instaurado uma sindicância, conforme está previsto no regimento interno do corpo clínico do hospital. Dr. Joaquim não tem registro no CREMEGO, de especialização em ginecologia. Mas o advogado diz que ele poderia atuar na área. O médico pode atuar em qualquer área. Agora, se ele cometer algum erro, ele evidentemente que responderá por esse erro, sendo especialista ou não. De acordo com a polícia civil, o médico já havia sido condenado por violação sexual mediante fraude em 2015. Mas a defesa recorreu e ele continuou trabalhando e cometendo os abusos. Esse processo está em grau de apelação no Tribunal de Justiça de Goiás, está na 2ª Câmara Criminal, e deverá ser julgado em breve. Eu não sou advogado daquele caso, mas já analisei os autos. E tenho, assim, uma confiança grande de que o tribunal reverá a sentença de primeira instância e o absorverá também naquele caso. Até agora já foram contabilizadas 31 vítimas oficialmente. Mulheres que procuraram a DEAN, aqui no centro de Goiânia, para contar com riqueza de detalhes sobre os abusos do médico. Mas a delegada que cuida do caso acredita que esse número de vítimas pode ser bem maior. Pelo que a gente já verificou e até em razão de tantas ligações que nós recebemos até agora aqui na delegacia, nós acreditamos sim que existe um número de dezenas de mulheres mesmo que tenham passado por essa situação, que tenham sido constrangidas ou sofrido algum tipo de abuso sexual durante as consultas. Ainda segundo a delegada, muitas vítimas deixam de procurar a polícia porque acham que a justiça contra o médico já está sendo feita. Talvez elas pensem que não seja mais necessário no que a minha denúncia vai contribuir. E é muito importante que cada uma delas compareça à delegacia. Cada denúncia tem a mesma importância, ela vai contribuir da mesma forma. Joaquim de Souza continua preso em uma cela da delegacia da mulher. Ele nega os crimes.